1, 2, 1, 2, 1, 4 mil pé, 1, 0, 4, cerca do patrônio. 1, 2, 6, 1, no voar. 3, 4, 2, 1, na Juliette, pronto. 3, 4, 2, 1, mantém a ponto de espera. Vai manter a ponto de espera, 3, 4, 2, 1. Prosseguindo o procedimento. 3, 4, 2, 1, no voar. Para pouso, solicita apoio do CAN, carga apenas. Obrigado. 1, 3, 4, 3, 6, controle? Pegando. 2, 3, 4, 3, 6, o tráfico já livrou na eco. Você pode prosseguir com a sua aproximação, grato pela colaboração. Sente, a gente já está bastante reduzido aqui, tá? 3, 4, 3, 6. Tapa 2, position, 2, charge. Tapa 2, position, 2, charge. Air Portugal, 1, on 7, charge. Air Portugal, 1, on 7, tá? Tapa 2, bravo, Tapa, 1, position, 2, charge. Delta, bravo, Tapa, 1, position, 2, charge. Air Portugal, 1, on 7, hand. O bravo, Tango, Fox, autorizado a descida. Aguarde para as drogas de frequência. Charlie Eco Safe, Fox, Charlie Sierra Control. O agente, também vai forçando zero. Spectre for space interrede left heading 0 to 0. Spectre for next 30, 4,000 feet, Canadian, 1, 0, 1, 4. 4,000 feet, 1, 0, 1, 4, licença. Alive a hipóxia original. Pronto, 3, 4, 3, 6, controle. Pode subir sem restrições. Estou 3, 4, 3, 5. Livre de restrição em ogrope. A livra da restrição em ogrope, é 3, 4, 3, 6. O localizador está em 3, 4, 3, 6. Livre para 1, 1, 0. Livre até o 1, 1, 0. O sistema está em lista. Para o 2, 9, 0. 4, 3, 6. E aliás, se resolvo. Está em 1, 1, 0. Está em 4, 3, 6. Está autorizado o pouso pista 1, 1, 90, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O pouso não no 1, 1, 0, 3, 4, 3, 6. Boa tarde, 3-4-2-1, cruza mil pés. 3-4-2-1, boa noite, contato cadar, subo nível de voo 3-5-0, guia NIT 2A, transição artil. 4-4-3-5-0, guia NIT 2A, transição artil. Fox Charlie Serra, descent to 2,700 feet, and vai direto to Papa Alpha 012. 2,700 feet, Papa Alpha 012. Bravo, Tango Fox, controle. Bravo, Tango Fox, escuta. Bravo, Tango Fox, 1-1-400 feet, serviço radar encerrado, autorizado a troca de frequência para a coordenação. Em Eldorado, coordenação 135.025, bom pouso. 3-4-3-9-4, Nuno Zero a critério, pro Adi Artex a critério. 3-4-3-9-4, estou no controle agora, a rua de Itacate, o 4-3-9-4. 4-4-3-9-4. 4-4-4-4. 4-4-4-4. 5-4-4-4-4. 5-4-3-9-4. 2-4-4-4. 2-4-2-0-4. 2-4-1-2-9-0, boa tarde, acione a identificação, desce para 6.000 feet, ajustada no zero no quadro, via chegada. Pegas quatro no estabilizado O 7692 foi um root Coruja Charlie 3, bom pouso Coruja Charlie 3, obrigado 476, controle 1201 Boa Desça para sete mil pés Ajustado o no zero no quatro Via chegada Aguarde 3476, número 4 Pega os quatro no controle Pega os quatro no controle Teio Tio Nos seis Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O 3421, chama o 261, chama o 3421. O 3421, chama o 262, chama o 3321, chama o 262, chama o 362, chama o 3521.